A mesma coisa de uma pessoa vai ali no mercado e pega lá todo o dinheiro do mercado emprestado com uma e aí ele é julgado, condenado e tal, depois ele é absolvido, aí ele é totalmente inocente. Entendeu? Só que ele foi lá no mercado e pegou o dinheiro de lá emprestado, nunca mais pagou e ele vira totalmente inocente porque o juiz absorveu ele e se você falar que ele foi lá no mercado, pegou o dinheiro emprestado e não devolveu, você vai ser preso no lugar dele. É aí que tá o bagulho louco dessa PL. Isso é só um dos bagulhos, né? É uma das paradas do... Tem nessa PL. Pra mim, eu vi uma matéria mais cedo, eu achei que tinha sido tirado essas coisas aí. Mas pelo jeito, já era o Brasil, já era pra nós, né? Infelizmente, eles estão com a maioria dos votos, né? Não vai ser revestido, eu acho que eu não acredito na reversão disso daí. Tinha setenta e poucos deputados que ainda não tinham votado. Na verdade, eu vou ver se eu consigo achar esse placar aqui. Bom, gente, deu uma aumentada, né? Deu uma aumentada aqui. Olha, eu confesso pra vocês que a esperança é a última que morre, né? Mas eu não consigo ter esperança com isso aqui. Sinceramente, esse placar era pra estar ganhando, não perdendo. A diferença é de 20 votos. Sessenta e nove parlamentares ainda não assinaram. Se eles não votaram, né? Não se pronunciaram, Então, provavelmente, eles vão estar desse lado aqui. Esses que não votaram, provavelmente, vão estar desse lado. A mesma coisa que aconteceu na votação para o presidente do Senado, né? Muita gente não se pronunciou, mas chegou lá na hora, o Pacheco ganhou de lavada do Rogério Marinho, devido às pessoas que pronunciaram. Realmente, vai cair desse lado aqui na reunião, tá? Felizmente. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai dar, isso aí. O que vai acontecer. A gente vai conseguir ter alguma liberdade. O que a gente espera é que mesmo ela seja aprovada, não seja como a gente pensa que será, né?